Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lobo Trader. Bom, hoje é domingo e vamos fazer nossa análise agora para a semana no mini índice e também as notícias que vão movimentar o mercado, né? Bom, começando nossa análise aqui no mini índice, estou aqui no gráfico semanal, a gente consegue verificar que o índice está aqui no nosso canal de queda, né? Está fazendo isso aqui, tal, tal, nessa pernada aqui. Observe que a pernada está ficando um pouco menor, né? Observe que, por exemplo, ele desceu aqui desse topo, parou aqui no meio, desceu mais um pouco, não chegou a tocar nesse fundo aqui e já está voltando para alta, conforme a nossa última projeção. Isso mostra o quê? Isso mostra que o mercado está querendo reverter, está querendo reverter para cima e é essa análise que vamos fazer agora. Descendo aqui para o gráfico diário, o que a gente consegue ver é que houve aqui uma recusa de queda, né? Quando ele tocou aqui nessa região aqui do 103,425, subiu, rompeu o 106,925 e agora segue até aquele último topo que tínhamos marcado aqui no outro vídeo, do 114,390. Se formos traçar aqui uma fibra de projeção, a gente consegue verificar aqui que ele já passou um 50% da fibra, do 113,235. Não, desculpa, vai tocar aqui no 50%, no 113,235. 61,8 é justamente no 114, região aqui do 114,390, que aqui está 289, está bem próximo, que é a região de topo aqui, e também região de resistência nesses candles aqui, acompanhando o mouse. E o nosso topo final, 100%, no 117,700, que é aqui que a gente vai ver se realmente ele vai romper e seguir aqui a trajetória para cima, ou se ele por acaso vai recuar, fazendo isso aqui mais ou menos, ou sobe, ou então daqui ele desce, tá? Então essas são as análises, tá? Muito cuidado aqui, porque é uma região que ele ainda tem uma grande resistência aqui em cima e está muito próximo disso, mas fica de olho porque a tendência ainda é subir mais um pouco, tá? Bom, indo aqui para o gráfico dos 60 minutos, a gente consegue ver que 60 minutos começou a recusar um pouquinho, tá? A gente pode ver aqui a média do estocástico já vindo para baixo. O que é que eu acredito aqui, tá? Vou tirar essa figura aqui. Acredito que agora ele vai fazer um recuo, né? Tendo em vista aqui que ele... Ele não foi. Tendo em vista que ele subiu isso tudo aqui, vou colocar nessa última pernada. Ele deve sentir nessa região aqui, do 38, no 111.146, que é uma região de ajuste, pode verificar aqui. Tem a região de 50%, no 110.838, que é uma região também bem importante aqui, ó. Que foi justamente o topo desse candle, também desse aqui. É uma região de 50% e chegando aqui no 61, no 110.554, na qual ele pode fazer um fundo duplo com esse candle e vir para alta, fazer exatamente isso aqui. Ele vem aqui, rompe, aqui ele faz um topo duplo aqui, ó, e vai para cima, tá? Que é justamente o que a gente imagina aqui nessa correção. Se ele romper essa parte aqui, do 110.554, aí a gente já espera uma tendência de queda. Uma qual ele vem tocar aqui nessa região do 109.550. e daqui decidir se ele vai voltar para subir ou se ele vai seguir a queda dentro do canal, que a gente já tem visto que é um canal de queda, né? Bom, então, atento a essas análises, atento a essas marcações, tá? 111.146, região do 38% de retração da fibra. Deve bater amanhã, tá? Se ele é um abriguepado, que ele pode abriguepado também, ó, abriguepado aqui. Desce, bate nessa região aqui e volta a subir, tá? É provável também. Mas se não, ele vem seguindo essa semana, uma semana com uma queda. Tá uma pequena queda aqui, não é muito grande não. A gente tá falando aqui algo em torno de... Nem mil pontos, ó, 914 pontos, isso aqui é muito pouco, tá? Isso aqui é amanhã ou terça no máximo, ele bate isso aqui. E aqui a gente vai ver se ele vai subir realmente ou se ele vem para queda. Tudo indica que ele vai continuar o canal de alta, tá? Porque ele já vem, tá vendo? Com fundos ascendentes aqui, o que mostra que ele está indo para cima. O que está acontecendo aqui é uma pequena correção natural que deve ocorrer amanhã, segunda-feira. Bora agora para a notícia da semana e verificar o que o mercado tem para a gente com relação a notícias que vai mexer com a volatilidade aí do mercado do mini índice, tá bom? Vamos lá agora. E de volta agora no calendário econômico, no portal Investing. Olha, antes da notícia, eu vou pedir que você deixe o like aqui no vídeo. Isso ajuda bastante aqui o canal para que se fortaleça, para que o Google distribua, né, esse vídeo para mais pessoas. E também verifica se você não é inscrito. Se não for, clica ali no botão da inscrição. E também no botão de notificações para você receber nossas análises sempre que ela sair fresquinha aqui no YouTube, tá bom? Bom, vamos lá. Segunda-feira, feriado no Canadá. Não vai impactar nada para a gente. Vamos ver que tem a segunda-feira. Segunda-feira, muito fraca, tá? Pouquíssimas notícias. Notícias fracas, duas estrelas. Então, amanhã, segunda-feira, dia de baixa volatilidade. Bem provável aquela correção que eu passei agora no mini índice, tá? Amanhã, porque não vai ter muita volatilidade. O mercado vai andar pouco. Possivelmente, ele vai fazer aquele... Aquela correção aí, tá bom? Vamos lá para terça-feira. Terça-feira, teremos aqui a nove da manhã, já no início do mercado, a licença de construção. Vai mexer um pouco, né? Já a abertura. 10h45, PMI do setor de serviços. 11h da manhã, venda de casas novas. Isso, ó. Na quarta-feira... Quarta-feira, teremos 11h da manhã, pronunciamento do baile, tá? Isso aqui pode mexer um pouco com o mercado, tá? Mas, talvez para a gente, não tanto. Um pouquinho do dólar, talvez. Bem, agora também, 11h30 da manhã, as trocas de petróleo. Assim, dólar índice. Vai mexer bastante aqui. E também, 3h da tarde, atas da reunião do FONC. Isso aqui costuma balançar um pouco o mercado e deixar o mercado antes desse discurso aqui. O mercado, ele fica consolidado, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter uma consolidação aqui no horário, mais ou menos, entre meio-dia e 2h50, até que a ata saia, tá bom? Então, quinta-feira. Quinta-feira, 9h30 da manhã, PIB trimestral. 9h30 da manhã também, pedido inicial de seguro-desemprego. Também são duas notícias importantes, que saem no mesmo horário. Muito cuidado nesse horário, porque... Só que o mercado costuma ficar bem doido, porque ele depende de uma notícia e outra também. Se as notícias forem de resultados opostos, a gente tem um mercado muito volátil aí, que costuma dar muito problema operar essa hora. Então, muito cuidado aí. 11h da manhã, vendas pendentes de moradia. E só, tá? Sexta-feira, vamos ver a sexta-feira. 9h30 da manhã, núcleo de pedido de bens duráveis, ok? 9h30 da manhã também, núcleo índice de preço mensal. Depois... não. Depois não, muito fraco, tá? Essa semana vai ter algumas notícias, sim, não muita volatilidade, não. Mas, fica de olho em um operacional, principalmente na quarta-feira. Onde teremos notícias aí com um espaço de tempo muito curto. O que pode mudar bastante o mercado, tá bom? Bom, gente, muito obrigado por ter chegado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar seu like e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho